Agora é onze! Chega pra frente, pra frente, pra frente O onze é pra frente, venha pra frente, pra frente O onze é pra frente O outro lado não para de dizer Que aqui nessa cidade os votos são pra vender Mas nós vamos te mostrar Que o dinheiro não compra os votos que é pra valer Pode correr, correr, correr O onze vai vencer Pode correr, correr, correr O onze vai vencer Pode correr, correr, correr O onze vai vencer O nosso grupo vai ganhar a eleição Pois quem eu arranco o promesso Tendo o povo aprovação Pode correr, correr, correr O onze vai vencer Pode correr, correr, correr O onze vai vencer O povo não quer sofrer mais Pois sabem que eles prometem não faz O povo não quer sofrer mais Pois sabem que eles prometem não faz Pode correr, correr, correr O 11 vai vencer O outro lado não para de dizer Que aqui nessa cidade os votos são pra vender Mas nós vamos te mostrar Que o dinheiro não compra os votos que é pra valer Pode correr, correr, correr O 11 vai vencer Pode correr, correr, correr E eu vim dizer ao Bernan Que o seu compromisso O seu compromisso é o meu compromisso O seu sonho é o meu sonho O sonho de vocês é o meu sonho Se temos compromissos aqui em Santo Doutor e Acupi Seja no um, seja no dois Nós vamos aqui honrar esses compromissos Que você acabou de falar Roberto Obrigado por assistir Obrigado por assistir